Em Petrópolis, são mais de 100 desaparecidos ainda procurados na cidade, na região serrana do Rio de Janeiro, depois das chuvas da semana passada. Ao todo, as autoridades registram 183 mortes. O repórter Pedro Dobal está na cidade e traz mais detalhes para a gente, Pedro. Isso, Gabi Coutinho, 183 mortes, ainda muitos desaparecidos sendo procurados aí pela cidade. Uma equipe, grande equipe, fazendo buscas em diferentes pontos da cidade. Nesse momento, chove aqui em Petrópolis, houve uma chuva, inclusive, bem forte. A gente está em deslocamento, veio aqui para um ponto mais seguro, Paróquia Santo Antônio, que é, inclusive, um dos pontos de apoio. E por aqui está chuviscando nesse momento, mas mais cedo houve uma chuva bem torrencial, que, inclusive, provocou alagamento, por exemplo, na rua Coronel Veiga, no bairro Binga e também na Mosella. São Coronel Veiga, inclusive, que é uma rua conhecida por alagar muito rapidamente. É um dos pontos mais conhecidos de alagamentos aqui em Petrópolis. E aí é uma chuva que, inclusive, atrapalha o trabalho de recuperação da cidade. Mais cedo a gente vinha falando que, hoje, o cenário por aqui é bem diferente do que a gente encontrava na semana passada. Então, as ruas estão mais limpas, até por conta do trabalho de limpeza que vem sendo feito, tanto pelas equipes da Prefeitura, inclusive, mais de 1.200 pessoas contratadas também para ajudar nessa equipe. E também com a presença de reforços de outras cidades, como Prefeitura de Niterói, Prefeitura do Rio também. E isso também atrapalha, claro, a recuperação econômica dos comércios, que estão ainda tentando se reerguer. A gente, mais cedo, circulou pelo centro histórico de Petrópolis, muitos comércios por lá, ainda contabilizando o prejuízo, muitos produtos sendo retirados e colocados na calçada para serem levados. A gente conversou, inclusive, com a gerente de uma loja de música, uma loja de instrumentos musicais, a Ariadne Marques, ela falou que por lá a água levou boa parte dos instrumentos e as próprias prateleiras eram de madeira. Então, ela vai ter que gastar em dobra, até para reconstruir a própria loja, não apenas os produtos foram perdidos. Os instrumentos eu consegui resgatar, coloquei no estoque, mas quando a água ficou muito forte, subiu muito rápido, a gente abandonou tudo e eles foram embora. Os acessórios, os instrumentos, a força foi tão grande que virou os balcões que estavam com peso em cima, mas também foram embora na enchente. Parece que foi ontem, não parece que passou tanto tempo, porque a gente tem lavado, 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 mas é como se a gente não conseguisse, como se a lama simplesmente brotasse, porque não acaba, a sujeira não acaba. Além dos instrumentos, nós vamos ter que remontar a loja, eu acredito que em torno de uns 150 mil reais.